Amados irmãos e amadas irmãs, antes da proclamação do Santo Evangelho, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Deus Pai e Todo-Poderoso, que sejamos motivados pela graça do Espírito Santo a fazer parte de sua família, conceda-nos a graça da conversão, para que possamos praticar os teus ensinamentos. Seja nossa luz e guie os nossos passos, para caminharmos sempre ao teu encontro, praticando a tua verdade e a tua justiça, para um dia sermos considerados um membro de sua família. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, eu só quero te lembrar mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Isso só vai demorar 10 segundinhos e é muito importante para o crescimento do canal, pois quando você se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, o YouTube mostra o nosso canal para novas pessoas e isso faz com que nossos vídeos alcancem um número maior de pessoas. Se inscreve aí, vai, é rapidinho. Amados irmãos e amadas irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, vimos que durante toda a sua vida aqui na Terra, Jesus sempre teve o desejo de fazer a vontade do Pai e que Ele se fez um de nós, para que pudéssemos conhecer o seu Pai e dizer para todos nós que o seu Pai também é nosso Pai. E através do Santo Evangelho do dia de hoje, somos chamados a fazer parte da família de Jesus e Jesus nos apresenta uma única exigência, fazer a vontade do Pai que está nos céus. E a palavra do Evangelho de hoje faz a mesma pergunta que Jesus fez naquela época para cada um de nós, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E o Senhor Jesus é muito claro e objetivo dizendo, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, essa palavra de hoje nos deixa bem claro que é colocando em prática a palavra de Deus que nós tornaremos membros de sua família. E para fazer a vontade do Pai que está nos céus, Jesus Cristo deixou a sua mãe para sair pregando o Evangelho. Assim também os discípulos deixaram tudo para trás para seguir Jesus, anunciando a palavra de Deus. E por isso, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. E no Santo Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos confirma que fomos escolhidos para fazermos parte de sua família, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, a exemplo de Maria, sua mãe, que disse para Deus, Faça-se em mim segundo a tua vontade. E eu vejo a bondade de Jesus com cada um de nós, que não nos chama de servos, mas sim de amigos, e nos revelou tudo o que o Pai lhe deu a conhecer. E para demonstrar interesse em fazer parte de sua família, precisamos fazer a vontade de Deus Pai e Todo-Poderoso, para que possamos participar da vida divina de Jesus e estar com Ele no Reino dos Céus. E o Evangelho de hoje me revela que para fazer a vontade do Pai, eu preciso seguir o exemplo de Jesus, que não olha para a minha vida de pecados, que não olha para a minha vida de escravidão, mas que me ama e me perdoa, e está sempre me esperando de braços abertos, para ser um membro de sua família, praticando a vontade do Pai, amando e perdoando o meu próximo, praticando a sua verdade e a sua justiça. E para fazer parte da imensa família de Jesus, eu preciso seguir os teus ensinamentos, e ter um coração puro, capaz de amar e perdoar o meu próximo, para mostrar ao mundo que eu sou um membro da família de Cristo. Por isso, eu preciso me apoiar em Deus e deixar de lado tudo aquilo que me escraviza, e seguir os ensinamentos do Pai que está nos céus, praticando tudo aquilo que Ele me ensinou, e seguindo os passos de Jesus, anunciando a Tua Palavra, para que eu seja então considerado como um membro de sua família. Amém.